Neste verão, a NASA e a Blue Origin, a gigante espacial de Jeff Bezos, estão unindo forças para uma missão histórica com destino ao planeta vermelho. A bordo do monumental foguete New Glenn, que fará seu segundo voo, estarão dois satélites destinados à órbita marciana. A missão tem um nome que parece saído de um filme de ficção científica, Escapade, que é a sigla para Exploradores de Escape, Aceleração de Plasma e Dinâmica. Mas o que são esses exploradores? Imagine duas máquinas de lavar roupa inteligentes, repletas de tecnologia de ponta. É basicamente esse o tamanho de cada um dos satélites idênticos. Eles foram construídos por outra potência do setor espacial, a Rocket Lab, e seus instrumentos científicos foram projetados no lendário Laboratório de Ciências Espaciais da Universidade da Califórnia, em Berkeley. O objetivo da Escapade é ousado, desvendar um dos maiores mistérios de Marte. Eles irão estudar a interação brutal entre o vento solar, um fluxo constante de partículas emitido pelo Sol. E o fraco campo magnético de Marte. Em outras palavras, eles vão nos mostrar como Marte reage ao clima espacial. Para fazer isso, os dois satélites farão observações simultâneas de diferentes pontos da órbita marciana, criando um mapa 3D inédito desse fenômeno. Agora, a parte mais arriscada dessa história. A missão Escapade deveria ter sido lançada no primeiro voo do New Glenn, no final do ano passado. Isso é algo extremamente incomum. Ninguém em sã consciência coloca uma carga científica valiosa dentro de um foguete que nunca voou antes. É como dar a chave de uma Ferrari para um motorista que acabou de tirar a carteira. Então, por que a NASA topou essa aposta? A resposta é uma combinação de necessidade e oportunidade. A missão Escapade precisava de uma carona barata para Marte, e a Blue Origin estava desesperada para demonstrar a capacidade do seu novo e gigantesco foguete. Mas o destino não colaborou. A Rocket Lab enviou os satélites da Califórnia para a Flórida. Tudo estava pronto. Mas o New Glenn sofreu atrasos e não ficou pronto a tempo. A janela de lançamento para Marte se fechou. O New Glenn acabou voando em janeiro deste ano, levando uma carga de teste da própria Blue Origin. O lançamento foi um sucesso, e a carga foi colocada em órbita perfeitamente. Já o propulsor? Bem, ele tentou um pouso em uma balsa no oceano, mas se transformou em uma bola de fogo no caminho. Um lembrete explosivo de que o espaço é difícil, especialmente na primeira tentativa. E agora, a equipe da Rocket Lab está, mais uma vez, embalando sua preciosa carga para a Flórida. O plano é que o New Glenn decole entre agosto e setembro. Mas esperem um pouco. Os fãs de espaço mais atentos devem estar se perguntando, como assim adiar uma missão para Marte por um ano? A janela de transferência orbital, o momento perfeito para a viagem, só abre a cada 26 meses. Excelente pergunta. O que chamamos de janela de transferência de Hohmann é, de fato, o caminho mais eficiente em termos de combustível, quando a Terra e Marte estão mais próximos em suas órbitas. Mas não é o único caminho. E aqui está o segredo desta missão. Para uma carga tão pequena, o foguete New Glenn é absurdamente superpotente. Cada satélite escapade pesa cerca de 120 quilos. Para se ter uma ideia, o New Glenn pode lançar mais de 3 mil quilos para a órbita da Lua. E a energia para chegar à Marte não é muito maior que isso. Ou seja, eles têm combustível de sobra. Com esse poder todo, os cientistas da Universidade da Califórnia bolaram uma trajetória alternativa, que eles descreveram como uma dança em forma de feijão. É uma manobra cósmica complexa. A espaçonave primeiro viajará para longe da Terra, até o ponto de Lagrange L2, o mesmo lugar onde o telescópio espacial James Webb está estacionado. Depois, ela fará um retorno, usando a gravidade da Terra como um estilingue para ser arremessada em direção ao Sistema Solar Profundo. A viagem será muito mais longa, com chegada prevista para setembro de 2027. Mas há um lado bom. Durante esse trajeto estendido, as sondas poderão fazer ciência extra, medindo o vento solar em regiões do espaço que raramente estudamos. Podemos acabar aprendendo algo novo sobre o nosso próprio planeta no processo? Quando finalmente chegarem à Marte, os dados da ESCAPAD podem nos ajudar a responder a pergunta de um milhão de dólares. O que aconteceu com a atmosfera de Marte? O planeta que já foi quente, úmido e talvez até cheio de vida? Hoje é um deserto gelado. Essa missão pode nos dar peças cruciais desse quebra-cabeça. E se você acha que ir para Marte fora da janela ideal é ambicioso, espere até ouvir os planos da Blue Origin para a Lua. A empresa está se preparando para pousar na Lua já em 2025 com seu lander, o Blue Moon Mark I. O primeiro modelo está sendo construído agora, com o objetivo de voar em outubro ou novembro deste ano. Esta seria uma missão pioneira, um teste para o seu irmão maior, o Blue Moon Mark II, que tem a tarefa de levar astronautas da NASA à superfície lunar na missão Artemis V. O Mark I é uma versão de carga, mas se pousar com sucesso, será a maior espaçonave a chegar à superfície lunar até hoje. Mas, quão realista é isso? O New Glenn já provou que pode chegar à órbita da Terra, o que é um ótimo começo. Ir daí para a órbita lunar não é o maior dos desafios. A parte difícil, o teste final, é o pouso. Pousar na Lua é um desafio brutal, não importa quem você seja, a menos que você seja a China, aparentemente. Quase todas as outras tentativas recentes falharam. Portanto, se a Blue Origin também falhar, não significa necessariamente o fim do mundo. Apenas os colocaria no mesmo barco de tantos outros. O que, convenhamos, ainda é frustrante. Mas, como já dissemos, o espaço é difícil. Essa corrida espacial está cada vez mais cheia de competidores. Quem você acha que será o próximo a pousar com sucesso na Lua? Uma empresa privada ou uma agência governamental? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se estiver gostando de desvendar esses planos espaciais, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a alcançar mais apaixonados por ciência. Falando em ambição, não são apenas as empresas americanas que estão sonhando alto. Recentemente, a Coreia do Sul anunciou planos para construir sua própria base lunar. A Coreia do Sul pode não ser o primeiro país que vem à sua mente na corrida espacial. Mas eles estão longe de serem iniciantes. Em 2024, eles estabeleceram a CASA, sua própria agência espacial. E já possuem um foguete orbital totalmente projetado e construído no país, o Nuri. Com seu primeiro lançamento em 2021, a Coreia do Sul se tornou a sétima nação do mundo capaz de colocar um satélite de uma tonelada em órbita. O próximo grande passo está marcado para 2032, pousar seu primeiro robô na superfície da Lua. E o plano de longo prazo é ainda mais impressionante. Até 2045, eles pretendem ter uma base lunar econômica e, no mesmo ano, pousar em Marte. Ambicioso? Com certeza. Mas é disso que se trata a exploração espacial. Para colocar em perspectiva, Elon Musk acredita que pode construir uma cidade em Marte no mesmo período. Visto por esse ângulo, os planos da Coreia do Sul parecem até bem sensatos. Claro, não podemos falar de ambição sem mencionar a SpaceX e sua monumental Starship. E, no momento, ela está passando por alguns desafios. No mês passado, durante um teste de rotina, um dos protótipos da Starship sofreu o que só pode ser descrito como uma combustão espontânea, sendo reduzida a uma pilha de metal retorcido. A plataforma de testes dos motores também ficou destruída. Mas a equipe da Starbase já encontrou uma solução temporária e engenhosa. Eles precisam de um lugar para abastecer e ligar os motores da próxima Starship para garantir que ela seja, digamos, um pouco menos explosiva. A torre de lançamento principal foi construída para o propulsor Super Heavy, não para a nave. A solução? Eles construíram um adaptador, uma nova estrutura em anel que fica entre a nave e a base de lançamento, fazendo tudo se encaixar perfeitamente. Isso significa que os testes da Starship estão de volta. E se forem bem-sucedidos, a SpaceX estará de volta ao ponto em que estava há um mês. Elon Musk, como sempre, está otimista. No dia 14 de julho, ele postou que a Starship voaria novamente em cerca de três semanas. Se levarmos em conta o fator Elon de tempo, isso provavelmente significa umas quatro ou cinco semanas. Então, fiquem ligados. Se você chegou até aqui, é porque você é tão apaixonado por exploração espacial quanto nós. Cada lançamento, cada teste, cada novo plano nos aproxima de um futuro que antes só existia na imaginação. E agora, queremos saber a sua opinião. De todas essas missões incríveis que falamos hoje, qual te deixa mais ansioso? É a jornada da Escapade para Marte? Os planos ambiciosos da Coreia do Sul para a Lua? Ou o próximo voo explosivo da Starship? Deixe seu palpite aqui nos comentários. Ler o que vocês pensam é uma das melhores partes do nosso trabalho. Se você curtiu essa viagem pelas novidades do cosmos, a melhor forma de nos apoiar é deixando o seu like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas que, assim como nós, olham para as estrelas com curiosidade. E claro, se você ainda não faz parte da nossa tripulação, inscreva-se no canal e ative o sininho para garantir que você não vai perder nenhuma das nossas próximas decolagens. Muito obrigado por assistir. Nos vemos na próxima!